OLEI OLEI Flores As flores De plástico não morrem Olhei até Ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter Despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos E os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai furar Essas lástimas O sol tem gosto De marinas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores Flores As flores De plástico não morrem Flores Flores As flores De plástico não morrem De plástico não morrem Més Não morrem Não morrem Ah O que é isso?